Lindíssima! Ela é muito bonita. Uma grande filha de Inhansã, aonde traz a força, a determinação e o lado guerreiro. Mesmo passando por todas essas turbulências, se encontra num grau de um aprendizado muito grande, aonde vem se evoluindo a cada dia que passa. A tendência agora, pra esse mês de julho de 2022, é de ganhar um caminho a cada dia melhor. E tudo isso que vem passando, vem adquirindo diante dela uma força ainda maior. Nasceu uma guerreira, permanecerá uma grande guerreira. Um desencarne longo, que mesmo assim, vai trazer e fazer com que ela cresça e se evolua ainda mais. A determinação desse ano, com todo esse aprendizado, faz com que ela se torne cada dia melhor, sendo sempre esta grande mulher. É o que eu disse, se não fosse o bebezão ter levantado e ter defendido ela, ela mesma, ela carrega o porte de uma grande mulher, tanto no DNA, quanto na alma, quanto também na ancestralidade. Então, é uma mulher que sempre, sempre saberá se defender sozinha, pois carrega um grau de uma espiritualidade muito grande e uma determinação de vida também muito elevada. E, na verdade, ele só tomou mesmo essa decisão, frisando de novo o assunto, porque horas antes deles irem até esse evento, ela estava questionando, foram semanas difíceis para ela, por mais que, graças a Deus, ela vá superar tudo isso, já vem superando, foram dias difíceis. Então, juntou tudo espiritualmente falando. O dia não tão agradável, os acontecimentos, notícias se aproximando, no grau da doença, não deu tanta evolução como deveria ter dado, então não trouxe notícias tão sábias. Então, foi um dia também que, tadinha, ela também foi, por mais que você fala que ela não é, ela é tadinha, né? Porque foi um dia difícil para ela. Então, ela vestiu essa máscara do poder, como sempre na vida, e foi aí toda linda, né? Toda linda. É um ano de sucesso. E aqui traz, não a cura em si, mas lá para outubro, ela já vai estar muito bem recuperada de tudo e dando história para contar ainda mais. E se tornando mais forte ainda. Maravilha. Vamos voltar para o Juliano, ou você quer ir mais de perfil? Vamos só mais um, porque... E aí E aí E aí E aí